Vai lá, tá gravando? Vai lá, tá gravando? Vai lá! Senhoras e senhores em primeira mão Meu soculento neto Cantando uma música de soltoria Que eu nunca vi na minha vida É que dois acordes só pus Fica bastante E ele vai cantar Ô Mick Jagger Vai lá! Imitando o Mick Jagger Vai lá! Every day You're in and down You're in and 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 down 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 I will see you in the day, day, day Come and watch your days, come and watch your days I will see you in the day, day, day